Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cramado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cramado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cramado Quero ser condenado Oh, 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 oh Vão lançar um filme da minha vida Com uma trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvazou Meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou Meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego, liga e ela não atende Vão lançar um filme da minha vida Com uma trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou Meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou Meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Luz, câmera, balcão Não te vi Bateu a saudade Aí eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte Então insisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer Meu cantor preferido A isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito arde feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Me afogam em solidão Me afogam em solidão Me afogam em solidão Quando eu ouço você dizer Meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo Ah, isso mexe comigo Ah, isso mexe comigo Ah, isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Eu te vi Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Tremeu meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar seus lábios Cor de mel Eu te vi Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Tremeu meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar seus lábios Cor de mel Eu te vi Eu te vi Tremeu meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar seus lábios Cor de mel Em todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá Em nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Vem cantar comigo, Pablo O maior prazer, minha filha Obrigado pelo convite Vem tudo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa E o dia de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí? Posso ter os meus efeitos Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego você não percebeu Se livra dele vai Se livra dele vai Se livra dele vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faça E eu te faço em medo de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo um baça nesse sofrimento Me responde sim Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí? Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego você não percebeu Se livra dele vai Se livra dele vai Se livra dele vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço em medo de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo um baça nesse sofrimento Me responde sim Me responde sim que eu vou te buscar Ele faz você gritar de raiva E eu que faço em medo de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço e eu reconheço E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo um baça nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Um beijei e se fosse pra beijar mil vezes Me diz beijaria Eu tomei vergonha Beijei e superei Agora tô chonado Tô gamado nessa bonitona Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei e superei Agora tô chonado Tô gamado nessa bonitona Beijei e superei Eu tomei vergonha Beijei e superei vergonha Falei Falei agora Toma distraída O que você queria Confiou no seu poder De sedução Quis fazer Quis fazer De brinquedinho Meu coração Cansei Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei e superei Agora tô chonado Tô gamado nessa bonitona Cansei Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei e superei Agora tô chonado Tô gamado Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei e superei Agora tô chonado Tô gamado nessa bonitona Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego não A culpa é dela Se eu estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas Alago e mais correndo Essa saudade Que não passa Minha desgramada Do sangue de gelo Não tá nem aí Se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada Me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber Eu ligo chorando Pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada Me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber Eu ligo chorando Pra voltar Se eu beber Se eu beber Eu ligo chorando Pra voltar A culpa é dela Se eu estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas Alago e mais correndo Essa saudade Que não passa E a desgramada E a desgramada Do sangue de gelo Não tá nem aí Se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada Me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber Eu ligo chorando Pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada Me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber Eu ligo chorando Pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada Me faz passar Se to colocar na rocha Só penso em beber Se eu beber Eu ligo chorando Pra voltar Se eu beber Eu ligo chorando Pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Mas que estranho, essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa, isso não é da sua natureza São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta, tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez, jogou meu coração na vala Desculpa, eu não quero te ver, nem por videochamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Convido agora pra cantar comigo A musa Priscila Sena, arrebenta mulher Rolou unha pintada meu filho, nem videochamada salva esse amor São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta, tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez, olha o que você me fez Olha o que você me fez, jogou meu coração na vala Desculpa, eu não quero te ver, nem por videochamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Por favor, tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Pra não se feitar com amor Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando pepo E só chorando Ela quer se feitar com amor Ela quer se feitar de mim Ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saio com as amigas, bebei o dia inteiro Entrei em desespero Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando pepo E só chorando Agora ela tá no piseiro Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando pepo E só chorando Pra cantar comigo Pra cantar comigo Meu parceiro Vitor Fernandes Deixa comigo E a piseiro É o piseiro Misturado Tamo junto Assim ó Ela quer se feitar de mim Ela quer dar o troco Mas não vai deixar assim Saio com as amigas, bebei o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando pepo E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando pepo E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando pepo E só chorando Arrocha e piseiro Juntos São um pintado E vindo mais nós Vamos A gente pode até tentar Se apaixonar por uma outra pessoa Mas o que eu acho difícil É o coração obedecer Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Até salvei o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto Não vou mais brigar Nem bem fingir sua cara de choro Não pensou em mim Quando estava com outro Não vou ter pena de você Não vou mais Ai bebê Ai bebê Ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Agora você vai ter que me esquecer Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto Não vou mais brigar Nem bem fingir sua cara de choro Não pensou em mim Quando estava com outro Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Agora você vai ter que me esquecer Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo O teu maior vício é me amar O teu maior vício é me amar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar Do parecer que encontro Eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Aqui estou Desse mal de amar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar Eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam Que sou outro homem Que copo em copo A saudade dela me consome Os dias se passam E eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou um apaixonado E a soma Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar Eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar Eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Eu sei que a cachaça Nunca vai me enganar Eu sei que eu sei que a cachaça Não dá mais pra esconder Eu sei que a cachaça Eu sei que eu sei que a cachaça Em todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá, em nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Em todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá, em nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Gente, o que chama atenção na letra dessa música É o desespero de um cara que se aventurou na balada Traiu o grande amor da sua vida E hoje o que lhe resta é o consolo da cachaça E é por isso que ele bebe desesperado Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Com cachaça saboada Vou ficar de graça Vem me socorrer Arroja aberta Amigo garçom Abra esse bar Reserve estoque de bebidas Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber O cachaça saboada Vou ficar de graça Vem me socorrer Aô, meu amigo garçom Amigo garçom Abra esse bar Reserve estoque de bebidas Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber O cachaça saboada Vou ficar de graça Vem me socorrer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Você cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero é beber 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 O cachaça saboada Vou ficar de graça Vem me socorrer Oh, cachaça saboada Vou ficar de graça Vem me socorrer Se inscreva no canal Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Eu sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe o sentimento Já não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outro está o meu pensamento Então pra que viver de mentira? Se é tudo ilusão Eu não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor, desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor, eu vou embora A mala já está lá fora Que o nosso amor já acabou Desculpe amor, desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora amor, eu vou embora A mala já está lá fora Que o nosso amor já acabou 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 Ciudiana Acabou Do seu, do seu corpo, da sua boca, deixa e cuido eu Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço o jantar, você que lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra romper Com a cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu, do seu corpo e da sua boca Deixa e cuido eu Não tem desculpa pra romper Com a cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu, do seu corpo e da sua boca Deixa e cuido eu Não tem desculpa pra romper Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu, do seu corpo e da sua boca Deixa e cuido eu Você pode até tá com ele Mas você também sabe quem te satisfaz por inteiro Que sou eu O seu gostosinho Oi bebê Desculpa, foi a força do costume de chamar desse jeitinho É que acabei de te ver E já faz um tempão que eu não me mato com você Você mudou tudo e não mudou nada E ainda nem tem cheiro de ex-namorada Dizer que não rola é conversa fiada Tem química de sobra aí nessa parada Você tá com ele, mas você queria estar comigo Pergunta pro seu corpo aê Quem é que faz você molhar sem deixar eu ver Você tá com ele, mas você queria estar comigo Casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você molhar sem deixar eu ver Você mudou tudo e não mudou nada E ainda nem tem cheiro de ex-namorada Dizer que não rola é conversa fiada Dizer que não rola é conversa fiada Tem química de sobra aí nessa parada Você tá com ele, mas você queria estar comigo Pergunta pro seu corpo aê Quem é que faz você molhar sem nem chover Você tá com ele, mas você queria estar comigo Casalzinho, casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você molhar Você tá com ele, mas você queria estar comigo Pergunta pro seu corpo aê Quem é que faz você molhar sem deixar eu ver Você tá com ele, mas você queria estar comigo Casalzinho, casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você molhar sem deixar eu ver Perdão, mas eu quero estar comigo Eu vou embora Não dá mais, já acabou Sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe um sentimento Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade Na verdade com ou tratar meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Simplesmente acabou Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Acabou Eu não sentia Eu não sentia nada Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com ou tratar meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Se é tudo ilusão Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Desculpe amor Desculpa Desculpe amor Desculpe amor Desculpe amor Acabou o nosso amor, eu vou embora amor, eu vou embora A mala já está lá fora, o nosso amor já acabou Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Beaja que indicator médica Ecipio com você não vai faltar Se der positivo, deixe de Trump ebrar Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Então comigo textura des leider Interestingly, você tem início à outra Não vai faltar Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você E me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse ar, discute quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez A quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Um das noites sofridas a solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois Sucesso, Sandro Couto, meu parceiro Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse ar, discute quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez A quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofridas a solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofridas a solidão Do rádio tocando nossa canção Quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.